Além do caso de produtos notáveis, comentado no módulo anterior, que tem a relação direta com o caso de fatoração, podemos também destacar outros dois casos já mostrados no capítulo anterior. O quadrado da soma e da diferença de dois termos, lembrando que A mais B ao quadrado é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, a gente já viu isso em aulas anteriores, e A menos B ao quadrado é A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Cada um dos trinômios obtidos é chamado de trinômio quadrado perfeito, então, fazendo o raciocínio inverso, podemos pensar que na fatoração de um trinômio quadrado perfeito chegamos às seguintes relações, que A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado é a mesma coisa que A mais B elevado ao quadrado, então ele já é a forma fatorada, tanto vai quanto volta. A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado é A menos B ao quadrado, ou seja, ele está aqui disposto, ele diminuiu, ele diminuiu, então ele já fica na forma fatorada que A ao quadrado, A mais B ao quadrado é a mesma coisa que A mais B vezes A mais B, e A menos B ao quadrado é a mesma coisa que A menos B vezes A menos B. Então, ele já é a forma fatorada, então, de tanto vai quanto volta, tá? Particularmente para o quadrado da soma de dois termos, usaremos um raciocínio geométrico, né? Temos aí, primeiro, partindo de dois quadrados, sendo um lado de medida e o outro com um lado de medida B, tentamos mostrar um único quadrado, né? Então, a área de um quadrado, A ao quadrado, a área desse Bzinho, né? De lado B, B ao quadrado. Então, significa que a área de A ao quadrado mais a área de B ao quadrado, né? É fácil perceber que não foi possível formar um único quadrado, ou seja, quando juntar esse com esse, não vai dar um único quadrado, vai ficar um quadrado maior e um quadrado menor, né? Entretanto, se adicionarmos dois retângulos de mesmo tamanho, medindo A por B, podemos completar o quadrado. Então, ele colocou um retângulo de mesmo tamanho, A e B, AB, e assim completou o quadrado, né? É possível, com isso, é possível chegar à seguinte conclusão. De uma figura inicial de A ao quadrado mais B ao quadrado, podemos concluir um quadrado perfeito com a adição de dois retângulos de área AB. Então, ele tinha um quadrado maior e um quadrado menor. Quando ele juntou dois retângulos de mesma medida A e B, ele juntou ao todo um quadrado só, né? Ou seja, este lado aqui é A mais B, né? E este outro lado aqui também é A mais B, certo? Se eu calcular a área, se eu calcular a base vezes a altura, desculpa, eu vou calcular toda a área desse quadrado, né? A ao quadrado, AB, AB e B ao quadrado. Então, aqui K ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, né? Então, ali é apenas uma simplificação, né? É como se estivesse fatorando a equação em forma de retângulos e quadrados. Considerando que as duas áreas retângulares AB podem ser adicionadas, a área total do quadrado anterior poderá ser dada, então, pelo trinômio. A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Em contrapartilha, a figura final obtida ao quadrado pode ser o seu lado indicado pela expressão A mais B. Logo, sua área também pode ser indicada por A mais B ao quadrado, né? Que é a base vezes a altura. Então, nós concluímos que A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado é A mais B elevado ao quadrado, que é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo terço. De forma prática, pensando no raciocínio anterior, podemos seguir o seguinte procedimento para transformar o trinômio do quadrado perfeito no quadrado de uma soma ou de uma diferença. Primeiro passo, extrair a raiz de quadrada. Então, ele tirou a raiz quadrada do primeiro número aqui e do último número, ou seja, ele tirou a raiz quadrada dos números extremos, que ficam extremos, né? Nesse caso de A ao quadrado e B ao quadrado. Então, a raiz quadrada de A ao quadrado é A, a raiz quadrada de B ao quadrado é B. Confirmar-se o dobro do produto das raízes obtidas é o outro termo. Caso não seja, não se trata de um trinômio do quadrado perfeito. Ou seja, toda vez que ele for um quadrado perfeito, sempre ele vai ter ali um 2 multiplicando A vezes B. Sempre. Vamos supor que nós temos aí x quadrado mais, deixa eu passar o número, 6x mais 9. Ele é considerado um quadrado perfeito? Não. Por que não? Porque o número é o número de B. Hã? O número de B. É. Vocês já prepararam para pensar que esse cara aqui tudo é esse cara aqui? Por que? Porque o 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes x. É 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo. Mais o quadrado do segundo. 3 ao quadrado? 9. X mais 3 elevado ao quadrado. É o quadrado do primeiro. Mais duas vezes o primeiro pelo segundo. No caso seria o x, né? 4z. O primeiro pelo segundo. Mais o quadrado do segundo termo. x quadrado, 2 vezes 3, 6x, mais 9. Então, ele é um quadrado perfeito. Então, toda vez aparece o quê? Esse 2ab. Se lá no meio tiver 2ab e você viu que ele é um... O produto dele, entre o primeiro e o segundo termo, é o dobro do primeiro e o segundo, é considerado um quadrado perfeito. Deu para entender? Gabriel? Mais ou menos. Não entendeu ainda? Não entendeu? Vou citar mais um exemplo. Vou citar mais um exemplo. Deixa eu... Calcular mentalmente. X quadrado mais 10x mais 25. É considerado um quadrado perfeito? Não. Não. É ou não é? 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 Por quê? Por quê? Por quê? Esse cara aqui, ó. Ele é a mesma coisa que 2 vezes x, que é o primeiro termo, vezes o segundo termo, que é 5. Ele não tem o dobro do primeiro pelo segundo? Dobro do primeiro pelo segundo. Certo? Então, é considerado um quadrado perfeito. Ok? Então, o que ele fala aqui? Que eu tenho que tirar a raiz quadrada dos extremos, não é isso? Raiz quadrada de x quadrada é igual a x. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, vai ficar x mais 5 elevado ao quadrado. Que é a mesma coisa que está aqui. É o quadrado primeiro mais o 1 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado pelo segundo termo. Então, ele é considerado um quadrado perfeito quando você tem o dobro do primeiro pelo segundo. Quando você não tem isso, não é considerado um quadrado perfeito. Ok? Um exemplo quando não é quadrado perfeito? Ok. x quadrado mais 2x mais 3. É um quadrado perfeito? Não. Não, não é um quadrado perfeito. Aqui não é duas vezes o primeiro pelo segundo. Entendeu? Porque o segundo, nesse caso, poderia ser o x, né? Ou não? O segundo aqui deveria ter um 3, né? Que ele vai dar o quadrado para dar 9. Mas não tem isso. Certo? Tá? Aqui é 2 vezes 1. No caso, seria 5 vezes x. Dá 2x. Outro exemplo. x quadrado mais x mais... Mais 1. É o quadrado perfeito? Não. Ele não tem o dobro do primeiro pelo segundo. Que é 2 vezes o primeiro pelo segundo. Ok? Tá bom? Mais alguma pergunta? Então, aqui embaixo temos aí, ó. De maneira análoga, temos que ter o mesmo procedimento. Então, o mesmo procedimento para o mais, eu vou ter para o menos. É o mesmo procedimento. C vai ter o menos 2ab. Né? Aqui. Cadê? Tá. Tá aqui, né? Aqui vai dar mais 2ab e aqui vai dar menos 2ab. Então, na subtração, na diferença de dois termos, vai ser a mesma coisa. Sempre vai ter menos 2ab. Vai ser considerado o quadrado perfeito. Tá? Lembre de que nem sempre o trinômio será classificado como quadrado perfeito. Em casa, assim, poderá haver outra forma de faturação. Vamos ter uma outra forma de faturação a se considerar. Na página seguinte, temos aí, ó. Um exemplo. Foi o exemplo que eu dei, não foi? Foi. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Nem eu tinha olhado, né? Realmente, eu nem tinha olhado. Tá aqui. Então, faturação, já deu o exemplo. Tá aí. Ok? É o exemplo que eu acabei de explicar pra vocês. Né? Que o cara do meio é duas vezes o primeiro pelo segundo. Isso aqui, ó. 6x. Tá bom? Aí, pra transformar, ó. É tirando o quadrado do último e do primeiro. O quadrado do primeiro dá x e o quadrado do último dá 3. Então, x mais 3 elevado ao quadrado é a forma dele. Certo? Ok. Então, eu ia falar aqui, ó. Logo, x quadrado mais 6x mais 9 é igual a x mais 3 elevado ao quadrado. Né? Verificar qual termo devemos acrescentar ao binômio a seguir para que se torne um binômio do quadrado de perfeito. Então, o que eu tenho que colocar aqui, ó. É justamente o exemplo anterior. De novo, né? Então, o que eu tenho que colocar aqui pra dar um quadrado de perfeito? 10x, né? Esse caso seria 10x. O exemplo anterior que eu fiz... Não, olha aí. Eu imaginava que ia estar na página seguinte, né? Muita coincidência. Então, deu pra entender? Sim. Simples, né? Veja outras relações de ideia mostrada anteriormente, né? Então, x quadrado menos 8x de mais 16 é x menos 4 ao quadrado. É um quadrado perfeito. 2 é x quadrado menos 2x mais 1 é igual a x menos 1 ao quadrado. É um quadrado perfeito. x à quarta potência mais 14x quadrado mais 49 é x quadrado mais 7 elevado ao quadrado também, né? x quadrado mais x mais 1 ao quadrado, né? É a mesma coisa que x mais 1 meio elevado ao quadrado também. É duas vezes o primeiro que o segundo. Perguntas? Exercício, né? Que é na página... 90 e 8. Então, verifique em cada item se o trinômio dado é quadrado perfeito. E aí? Vamos tirar aqui a raiz quadrada de x quadrado é igual a x, certo? A raiz quadrada de 100. Esse aqui é o primeiro termo, tá? A raiz quadrada de 100 é igual a 10. Então, o cara do meio tem que ser 2 vezes o primeiro pelo segundo. que vai dar 20x. Deu igual a 20x? Deu igual a esse aqui? Então, não. Ok? Deu para entender? Analisando a B. Então, tirando a raiz quadrada de x quadrado é igual a x. A raiz quadrada de 4, né? É 2. Então, a regra é 2 vezes o primeiro pelo segundo. que vai dar 4x. Que vai dar 4x. Tem o 4x aqui? Tem. Então, 5. Vocês estão conseguindo entender? João. Dá para entender, João? Ok. Quem não entendeu ainda? Você não entendeu? Mais ou menos? Dá, desculpa. Na letra C. Vamos lá. Tirando a raiz quadrada de 9x ao quadrado. Raiz quadrada de 9 é? Raiz quadrada de x quadrado é? x. Tirando a raiz quadrada de 1 é? 1. A regra diz que é 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, aqui vai dar 6x. Eu tenho 6x? Tem. Então, 5. Gabriel. Já conseguiu entender, Gabriel? Eu estou a confiar o 3. e na letra C de dado, temos aí a raiz quadrada de x quadrado, né? Que é igual a x. E a raiz quadrada de 49, que é 7. 7. Na verdade, é a raiz quadrada de menos 49, né? A raiz quadrada de menos 49, porque o sinal acompanha. Existe a raiz quadrada de um número negativo? Não. 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 Existe. Existe. Raiz. Tá? Não existe. Não existe raiz. Então, não. Não. Não seria mesmo. Não. Não. Existe. Não, sim. Não existe. Existe! 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 Ok! Posso prosseguir para número 2? 2. Escreva a área de cada quadrado na forma de um trinômio quadrado perfeito e na forma do quadrado de uma soma. Aí ele fala aí, forma do trinômio e forma fatorada. Se eu for calcular a área desse cara azul, azul ou verde, é base vezes altura. Como é que fica? Fica x ao... Esta área aqui, como é que fica? 9x, porque aqui mede x, né? Então, x vezes 9, 9x. Então, significa que aqui também é 9x. E aqui? 9 vezes 9, 81. Aqui mede? 81. E aqui mede 9. 9 vezes 9, 81. Então, na forma do trinômio, eu vou somar, né? Então, somando grande, fica x quadrado, mais 9x mais 9x, 18x, mais 81. Como é que fica na forma fatorada? Como é que fica na forma fatorada? Base, base, ou altura, né? Desculpa, vezes base. Então, é x mais 9 elevado ao quadrado, né? E, base, ou seja! Libertad do Social! Libertad do Social. Libertad do Social. Libta da Instituto. Ok? Gabriel, está copiando ainda? Quase terminando. João, qual é a área aqui, João, desta figura? Cálculo, como é que fica? Aqui. João, aqui é um Y, aqui é um Y. Como é que fica o cálculo, João? Fica? Muito bem. Y elevado ao quadrado. Muito bem, muito bem, muito bem. Gabriel, como é que fica a área desse cara pequeno? Vamos lá, Gabriel, vou te ajudar. Aqui mede 3, aqui mede 3. Qual é a área? Muito bem, Gabriel, nobre, né? Gabriel, está aqui. C aqui mede Y, aqui mede Y. Então, a área desse amarelo é? 3 Y. Então, aqui também mede 3 Y. Então, somando tudo, forma fatorada, Y ao quadrado, mais, os dois retângulos, 3 Y mais 3 Y, 6 Y, mais a área do quadradinho, que é 9. Forma fatorada, Y mais 3 elevado ao quadrado. Gabriel, copia? Não fala. Porque quando você está conversando, você não consegue copiar mesmo sempre, aí você atrasa a turma. Pronto, né? Pronto, né? 3, patória cada que não foi o quadrado perfeito, né? Então, vamos lá. Raio de quadrada de X quadrado é igual a X. Raio de quadrada de 36 é igual a... Raio de quadrada de 36? 6. Então, vai ficar X. Aqui tem menos, ó. Então, menos 6 elevado ao quadrado. Ok? Na letra B, raio de quadrada de X quadrado, né? É igual a X. A raio de quadrada de 64 é igual a 8. Então, vai ficar X menos, porque aqui tem um menos, 8 elevado ao quadrado. Na letra C, raio de quadrada de 25 é 5, de X quadrado é X. Depois, a raio de quadrada de 16, né? Depois, a raio de quadrada de 16, né? Esse cara aqui, que é 4. Então, vai ficar 5X, como aqui tem mais, então, mais 4 elevado ao quadrado. Depois, aqui, a raio de quadrada de 9X ao quadrado. A raio de quadrada de 9 é 3 e de X quadrado é X. Depois, tirar a raio de quadrada de 4, que é 2. Então, vai ficar 3X, como aqui é mais, né? Então, fica mais 2 elevado ao quadrado. Na 4, complete cada trinômio para que seja um trinômio do quadrado perfeito. Então, aqui na letra A, tem que ser 2 em vez do primeiro pelo segundo. Então, como é que vai ficar aqui? Se aqui deu 9, então, 1 dos números é 3, né? O outro é 2. Então, a letra aqui é A. 2 vezes 3 vezes A vai dar 6A. Na letra B, como é que fica? O primeiro foi o elevado ao quadrado. Então, aqui era um 2, né? Certo? Então, eu sei que aqui tem um 2. Vai ter um 2 aqui, né? O que mais vai ter aí? Vai ter o 5, né? Porque aqui deu 25. Depois, vai ter quem? Y. Então, vai ficar o quê? 10Y, né? E aqui, 6A, né? Ok? Como vai ficar a letra C? 2 vezes o primeiro pelo segundo. E aqui, o segundo elevado ao quadrado. Quem é? Quanto? 11 elevado ao quadrado? 121. Então, aqui, é 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, que é 11. Então, 11 elevado ao quadrado, 121. Como vai ficar aqui, a letra T? O que é o segundo elevado ao quadrado? O segundo elevado ao quadrado, 121. O segundo elevado ao quadrado, 121. O segundo elevado ao quadrado. Perceza? 20. Ó, desse 20 aqui, desse 20, eu sei que existe 5 vezes X. Correto? Quem é outro número que está multiplicando 5? 5, 4. 4. 4. Só que, desse 4 aqui, é 2 vezes o primeiro pelo segundo, né? Tá? Então, é 2 vezes o primeiro termo, né? Pelo segundo. Só que o primeiro termo acompanha X. Então, 2 vezes X, que são o primeiro termo, vezes o segundo, que é 5. O segundo quer passar 25, correto? Ok? Então, esse caso aqui, é 2X elevado ao quadrado, que vai dar 4X ao quadrado. Ok? 5. 5. Um professor comentava com seus alunos que há alguns fenômenos conhecidos como quadrados específicos, e que podem, inclusive, indicar áreas de certos quadrados. Ele pretendia exemplificar esse tipo de fenômeno a eles. Nesse caso, um exemplo correto que poderá usar o dinônio do quadrado perfeito é A, B, C, D ou E? E aí? A letra A pode ser 2 vezes o primeiro pelo segundo? Não. A letra B. 2 vezes o primeiro pelo segundo, para dar 32? Não. O 38 tem que ser elevado ao quadrado para dar, não é certo? Não tem nenhum número elevado ao quadrado que dá 32. Não. O 5 também? Tem? Não, né? O 6? Não. O 1 tem? Tem. Não tem. O próprio 1. 1 ao quadrado é 1, então seria a alternativa? B. Eu tenho, né? Porque esse cara aqui é 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é 1. E 1 ao quadrado é igual a 1, né? Esse 1 aqui é justamente esse 1. Tá? Então, a letra D. Ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. Não. É só isso.